Tristeza e dor aqui Um dia acabarão E todo temor e morte Não mais existirão Prossigo com o fiante Pois eu sei que ele virá Bem perto a dor Não mais haverá Mais perto do lar Espero Tudo novo então se fará Mais perto estou do lar A cada dia com força e fé Espero com ele me encontrar Encontrarei meus queridos Que não mais estão aqui Mal posso esperar Prossigo nessas Nada mais Nada mais Nada mais E amará Bem perto a dor Não mais haverá Mais perto do lar Espero Tudo novo então se fará Mais perto estou Eu prossigo com o fiante Pois eu sei que ele virá Bem perto Não mais perto do lar Não mais perto do lar Não mais perto do lar Bem perto do lar Bem perto do lar Não mais perto do lar